Eu tenho caixa de placa aqui, vou jogar Deixa eu botar pra mim Ah, caralho! Bateu bem na quina da... Porra, tem roça aí Você tá voltando do gulag? Ah, que doido Ah, você tinha morrido? Nem sabia Bateu nessa pila, nessa... Nesse... Desse de munição, mano Tem também Bateu na uma beirada esse caralho aí, ó Ah, eu tenho vocês Ó, esse aqui é melhor, acho que vai dar tempo não Achei um posto de socorro Pode cair aí Vou cair lá pra... Vai fazer o que? Ó, vou correr vocês Se me der tira vocês me procedem aí Você compra caixa de munição ou comprovante ou não? Ah, não, mano Caixa de placa, hein? Carro vindo, carro vindo Hein? Comprovante ou não comprovante? Derrubei um A Eu comprei Fábio É caixa aqui a munição, né? Tá vindo, tá vindo Volta aqui Coma babaca Tem arma que barra Tem arma que barra Tem uma deitá fazer um dropshot Tem Beiral não, tem Beiral não Tá chegando o Gai Tá chegando o Gai Ah tá, não voltaram não, né? Caralho, bateu o cara bonito ali no carro aí. Olha que beleza, grauzinha. Eu caí no caminho, mano. Grauzinha ficando longo. Se me der dinheiro aí, eu compro um ataque de questão ali. Tem placa, tem placa em vocês? Vocês saíram do carrinho, né? Não, não cai de placa não. Vou lá pegar, vou ali pegar a bandeira. Olha, os caras na esquerda lá, a casa lá. Tamo aqui, tamo dinheiro aqui. Vem comigo, vem comigo. Toma placa lá. Siga pro local marcado e assegure a área. Vamos pegar. Olha, tem placa? Aqui. Vamos pegar. Compra dinheiro, eu compro a placa pra você. Opa, os caras estão na bandeira. Você quer caixa de placa aí? Não, falei que vai lá e compra a placa. Olha, onde eu marquei ali, tinha uma equipe. Tinha uma equipe lá, na bandeira. Nova zona segura localizada. Equipe na bandeira, hein? Deixa ele comprar a placa, espera aí, espera a Fábio comprar a placa. Vamos por aí, bora, bora, bora. Vai na bandeira? Caixa de armamento aliada chegando. Vamos colocar uma safe. Olha, caixa de caixa caiu ali, Fabinho, olha. Passaram radinha aqui. Trocou um monte pra caralho. Trocou uma, estou bem. Volta, Fabinho. Você está com uma, olha onde a gente está indo. Eu estou vendo, rodando aqui na frente. Munição aqui, olha. Mede o calibre aqui. Olha, os caras lá na bandeira aí. Ah, por isso que eu não fui lá. Tem caixa de munição aqui, se eles quiserem. Guarda, guarda. Não, estou cheio. Esses caras chegando. Valeu eu. Minhas naves estou pegando, estou botando nela completamente carregado. Estou em cima da caixa ali, olha. Cara, está indo. Sai, sai, sai. Ai, caralho. Vamos para direita. Abortaram o contrato, a gente perdeu o objetivo Estão trocando, estou trocando Vamos para a direita Vamos para a direita Alguém está longe Estou furado esse cara Eu tenho um carrinho ainda Estou com braçado Está longe Estão atrás do ônibus Tem o time trocando com eles Pode ir à direita Entrei Estão atirados Estão atirados Estou com ele 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 Compre a placa Aqui Estou com ele Estou com ele Estou com ele Joga essa caixa de munição Vamos jogar Melhor Cai um Estou abrindo Estou abrindo bem para a direita Estou com uma pistola Estou pegando uma placa Estou chegando Uma placa só Tem quatro aqui Vamos seguir para o muro ali? Seguindo! Esse cara vai correr da esquerda aqui, dá para tentar pegar eles ali Tá, mas tem que sair do gás Vamos entrar só o coach Tem um muro aí, velho Vou olhar a esquerda Vamos para a casinha ali, já vi Alvo ali Aqui é seco Só para assustar mesmo Estou voltando ai, estou voltando para esse cara Vamos pensar mano Peguei em movimentação Ele está vindo pelo muro Já se aproximando, vamos para a zona segura Olha lá, os cara lá na esquerda Vai, vai, está vindo para aqui Já avancei Já avancei Já estou vendo o cara ali, na esquerda Isso mesmo Está mirando em mim ali Vou pegar um caixão Vai estar, estou aqui Não foi? Fomei o colete todo Fomei dois aqui Ah, eles me marcaram a esquerda e estou do outro lado Falei dois aqui O círculo está se fechando Falei que a gente arromou para a direita Falei para a direita Não, não, não. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.